Música Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus são 10 horas. O Boletim em Tempo Manhã deste 25 de dezembro, dia de Natal, já está no ar. Uma idosa de 84 anos morreu depois de ser espancada durante um assalto à casa dela no centro da capital. Esse é o segundo caso envolvendo idosas mortas por espancamento em menos de dois dias. O velório da aposentada Yolanda Tomé Seabra aconteceu nessa funerária na Cachoeirinha. Yolanda Seabra, de 84 anos, foi espancada uma hora da tarde na última sexta-feira numa tentativa de assalto. O suspeito entrou na casa dela enquanto ela estava sozinha e a agrediu para levar a televisão da casa. Yolanda chegou a ser internada no hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado, onde ali permaneceu até sábado à noite, quando veio a falecer. Esse é o segundo caso em menos de dois dias. No Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, Lely Braga de Almeida tinha 83 anos e foi encontrada morta pelo filho na manhã da sexta-feira. Nos dois casos, a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. A Justiça Federal do Amazonas converteu a prisão preventiva em domiciliar do ex-secretário de administração e gestão do Estado, Evandro Melo, irmão do ex-governador José Melo. Ele agora deve cumprir pena em casa, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Evandro Melo foi preso na segunda fase da operação Maus Caminhos da Polícia Federal, suspeito de integrar uma organização criminosa que desviou 20 milhões de reais da saúde do Estado. E um homem foi encontrado morto na comunidade Paraíso Tropical, no Tarumã, zona oeste de Manaus, neste domingo. O corpo apresentava sinais de tortura. Quem encontrou o corpo foi uma moradora que saiu de manhã para jogar o lixo e acabou achando o homem. Segundo as primeiras informações da polícia, ele foi torturado e executado com um tiro na cabeça. Informações preliminares que nós colhemos aqui no local, que provavelmente a execução não se deu aqui. Deve ter ocorrido em outro local e o corpo foi, em Guajá Popular, com o sistema desovado aqui no bairro. A motivação nós temos que investigar ainda. Tinha escrito no corpo dele uma palavra, safado, então provavelmente isso vai dar uma linha de investigação. A vítima aparentava ter entre 30 e 40 anos e estava com short de futebol e havia um par de chuteiras no local. O crime deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. O corpo seguiu sem identificação para o IML. E o interior do estado também registrou ocorrências policiais nesse domingo. Um corpo foi encontrado próximo ao município de Rio Preto da Elva e quem nos traz os detalhes é o repórter Fred Rocha. Um dos crimes aconteceu em Itacoatiara. Marcos Azevedo da Cunha, de 27 anos, morreu depois de levar quatro golpes de faca. O principal acusado é um adolescente de 17 anos. Ele já foi identificado, mas não apreendido. A polícia disse que os dois estavam bebendo em um bar quando se desentenderam e iniciaram uma luta corporal. Foi aí que Marcos foi atingido pelos golpes de faca e morreu na hora. Já em Rio Preto da Elva, o corpo de um outro homem, que aparentava ter entre 25 e 30 anos, foi encontrado no ramal das Pedreiras. A PM do município foi acionada por volta das 10 horas da manhã. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal daqui de Manaus. Segundo testemunhas, a última vez que a vítima tinha sido vista, foi bebendo com outros dois homens em um bar do município, na noite do último sábado. O caso é investigado pela polícia. E o domingo de véspera de Natal foi de movimentações não só nas lojas para as compras de última hora, mas também nos salões de beleza aqui da cidade. Nessa época do ano, a procura pelo serviço cresce em até 60%. Faz muito tempo que a véspera do Natal não se resume a ficar na cozinha preparando a ceia, né? Faz parte das comemorações de fim de ano, aquela visitinha ao salão de beleza. As mulheres, claro, marcam presença. E os homens também. Para a gente poder estar tendo aquele Natal bem bonito e elegante, né? Deixou para a última hora ou foi programado se arrumar mesmo na véspera de Natal? Não, na verdade a gente agendou para a última hora mesmo, que é para a gente poder ter aquele tempinho legal. Os homens estão pedindo um corte americano, né? Que vem diretamente da Europa, como vocês podem ver. É um corte bem baixinho, que deixa o rosto mais afilado do cliente, né? Deixa ele mais jovem. Ontem o rapaz fez o cabelo, né? E hoje eu resolvi vir fazer mais cedo o manicure e pedicure. E assim como tem as tradições da ceia de Natal, tem aqueles penteados e cores de cabelo que são os mais pedidos no salão. Estão pedindo essas mechas, né? Na ponta, iluminação, loiras, sempre em alta. E uma escova mais natural, uma escova mais trabalhada. Modelada, que eles chamam? Sim, bem trabalhada. Uma maquiagem caprichada e com muito brilho não pode faltar. Elas estão com uma procura muito grande, muito grande, né? Com glitter, algumas querem algo mais suave, mas com glitter está tendo uma procura bastante grande, né? Espelho, espelho meu. Não, definitivamente não dá para terminar essa famosa frase dos contos de fadas, porque nessa época do ano, na véspera do Natal, as mulheres lotam as agendas dos salões pela cidade e ficam cada vez mais bonitas. Somente neste salão, aqui em um shopping, na zona centro-sul da cidade, o atendimento aumentou em 60%. De meio-dia às 18 horas a gente tem um boom e é no horário que normalmente as clientes chegam juntas para quererem um atendimento e mais para o final do dia a gente fica mais tranquilo. Então, assim, esses últimos dias a gente foi até as 23 horas e na sexta e no sábado a gente foi até as 24 horas. Então, dá 11 horas, 23 horas, o movimento também já ficou bem mais ameno. E mesmo na correria, o salão deixa vaga na agenda para os clientes que resolveram ir na última hora. Tanto na semana do Natal quanto do Ano Novo, especificamente no dia 24, no dia 31, a gente trabalha a agenda fechada até um determinado horário. E aí a gente fecha a agenda para conseguir atender os clientes que chegam de última hora, porque a gente tem um horário para fechar e aqui a gente vai fechar às 18 horas, nos dois dias, tanto 24 quanto 31. Então, a gente fecha a agenda dos profissionais um pouco mais cedo para que eles possam atender essas clientes que não marcaram o horário e gostariam de ser atendidas. Comércio aquecido em todos os setores, compras em dia, ceia pronta e com cabelo e maquiagem arrumados, dá para ter um ótimo Natal, não é não? Na noite desse domingo foi celebrada a tradicional Missa do Galo, uma homenagem ao nascimento de Jesus Cristo. A celebração foi na Catedral Metropolitana de Manaus. A escuridão foi interrompida pela luz que vinha de cada fiel. Foi a preparação para a entrada da imagem do menino Jesus. As palavras que falavam da vida de Cristo vinham de Dom Sérgio Castriani a ser bispo de Manaus. O coral da arquidiocese deu o ar natalino que uma missa do galo sugere. Pela igreja da matriz, muitas famílias. Manuela e seu Manuel, pai e filha, juntos na fé cristã. Esse dia é o dia máximo, né? Nasceu Jesus Cristo, vem alegria, vem tudo aquilo que une a família. É um momento sublime na vida. Um momento família. Família e família. Celebrar a vida, a família, é tradição que atravessa séculos. Existem algumas explicações para a missa do galo. A principal delas diz que Fies saiu em peregrinação de Jerusalém com destino a Belém. E à meia-noite, no primeiro cantar do galo, celebravam o nascimento de Jesus Cristo. Os monges, o povo não tinha relógio. Então quando o galo cantava a primeira vez, ele levantava e era para a missa. O nascimento de Jesus Cristo lembra a esperança, prosperidade e a paz que o mundo clama. A paz que nunca passa. A paz que nos fortalece, a paz que nos fortifica e a paz que dá um sentido novo nas nossas vidas. É fé, é a fé em tudo isso, que dá sentido ao Natal. O Natal é fundamental para a fé católica, porque é o mistério da encarnação. O filho de Deus que se fez homem, veio morar conosco. A encarnação do verbo. Isso não é uma família, um povo, a história humana. Então isso é fundamental. O cristianismo é isso. Um dos momentos mais emocionantes da missa, foi quando o menino Jesus, que teve a vida celebrada, voltou para os braços de Maria. Depois de uma celebração tão bonita, a frase final. E de em paz que o Senhor os acompanhe. Já do lado de fora da catedral, cristãos respiraram o clima de Natal, muito além das luzes natalinas, e sim com o espírito de quem renovou a fé. A gente sai com alívio, com a esperança, sentindo o amor imensurável de Deus por nós, nos dando o seu único filho, para depois levar-nos da morte eterna. O Boletim Tempo deste Natal termina aqui. Outras notícias você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, ao vivo no programa Agora. Eu espero você.